Baile da amendoeira Ah, tua válida é uma linda da Mendoeira Essa aqui vai estourar, tu querendo ou não querendo Padre da amendoeira Tu querendo ou não querendo Acaba um celular vai descendo descendo, descendo, descendo É só você se ligar nesse movimento É só você se ligar Ne burro nesse movimento Acabou o celular, vai descendo, descendo, descendo Sою difinha, dia Tim Chrysontag Vai desce, aquece é choque Vai sobe, aquece é choca Deixa ela suadinha, que eu te taco a piroca Vai desce, aquece é choque Vai sobe, aquece é choque Depois que eu começo a banda eu vou mandar você embora Vai desce, 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 aquece a chama Vai sobe, tobe, tobe, tobe Essa aqui vai estourar, tu querendo ou não querendo Essa aqui vai estourar, tu querendo ou não querendo Vai desce, aquece a chota, vai sobe, aquece a chota Deixa ela suadinha que eu te trago a piroca Vai desce, aquece a chota, vai sobe, aquece a chota Depois que eu começo a bunda eu vou mandar você embora Vai desce, aquece a chota, vai sobe, aquece a chota Vem pro baile da amendoeira Aperta da braba fica fumadona que o DJ Vavá Que te leva pra tretar e tu pela dona entra na piroca Vai desce, aquece a chota, vai sentar na piroca Vai sentar na piroca, não importa a cor da chota Vai desce, aquece a chota, vai sobe, aquece a chota, vai sobe, aquece a chota Vem pro baile da amendoeira, aperta da braba Fica a fumadona que o DJ Vavá que te leva pra tretar E tu pela dona entra na piroca Vem pro baile da amendoeira, tu te leva pra tretar E te deixa torta, vai senta na piroca Não importa a cor da chota O atividade de gata de pato, apoia o radic e come teu cozinho Tropa da amendoeira, pega a bola doente, deixa forte Vai senta na pistola, rebola no revolver Vai senta na pistola, rebola no revolver Vai senta na pistola, rebola no revolver Vai senta na pisca na pistola, rebola no revolver Vai senta na pistola, rebota da g позвол Vou botar na pistola, rebota da g catastrophic Funde com os crentes que te deixam forte Fala pra essa amiga que a menor do corre Fala pra mim, vai dançar em volta Fale da Mendoeira 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 Foi pro piranha, vem encaixar na chota No palco, montar de um piranha Vem sarrando a chota no palco, com vontade Fale da Mendoeira Fale da Mendoeira Foi pro piranha, vem encaixar na chota No palco, montar de um piranha Fale da Mendoeira Fale da Mendoeira Fale da Mendoeira Rebola no meio da galera Agacha, agacha, agacha e rebola Vem me alouquecer porque você é gostosa Agacha, agacha, agacha e rebola Vem me alouquecer porque você é gostosa Ortiz Am Special Ortiz Am Special Ortiz Am Special Ortiz Am Special Oi por p innerhalb vai encaixando, achata no pall com vontade Oi por piranha e a viagem na rama, achata no pall com vontade E Zé vava, mudeck, bravo que agitou o baile Ou piranha vem encaixando a xota no palco montagem Ou piranha vem sarrando a xota no palco com vontade E Zé vava, mudeck, bravo que agitou o baile E Zé vava, mudeck, bravo que agitou o baile Rebola no meio da galera Agacha, agacha, agacha e rebola Vem me enlouquecer porque você é gostosa Vem me enlouquecer porque você é gostosa Agacha, agacha, agacha e rebola Agacha, agacha, agacha e rebola Vem me enlouquecer porque você é gostosa Vem me enlouquecer porque você é gostosa Vem me enlouquecer porque você é gostosa P 한다 Béndoeira Cu, 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 cu pra trás Pensa, agacha, 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 agacha Pensa rara, não encosta em qualquer um Tu me deixa estigar, quando empinar o bumbum E na hora, não encosta em qualquer um Eu vou atolar em tu, eu vou atolar em tu Paralizamento é o famoso afundo a cu Eu vou atolar em tu, eu vou atolar em tu Paralizamento é o famoso afundo a cu Paralizamento era o famoso afundo a cu Falizamento Uêra Falizamento Uêra Falizamento Uêra Falizamento Uêra Culpa atras Falizamento Uêra Culpa atras Pesas e gente do pero must Culpa atras Paralizamento verão Paralizamento verão Paralizamento verão